Um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende em média 20 mil folhas de papel A4. A densidade superficial do papel A4 medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área é de 75 gramas por metro quadrado. E a área de uma folha de A4 é de 0,062 metro quadrado. Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende em média um pé de eucalipto? Ah, Ju, não sei nem por onde que eu vou começar. Então, como é que a gente tem que começar isso aqui? Entendendo a ideia que ele te deu. Isso aqui é o que a gente chama de gramatura da folha. Aqui ele está te falando o seguinte, em cada um metro quadrado de papel a gente vai ter 75 gramas. Então, em um metro quadrado, a gente tem 75 gramas. Beleza, mas a questão não está querendo saber isso, né? A questão quer saber o seguinte, imagina, derrubamos um pé de eucalipto, produzimos com ele 20 mil folhas de papel A4. Eu quero saber qual vai ser a massa dessa quantidade de folhas que a gente vai ter. O que você tem que fazer? Tem que tomar um certo cuidado. Você tem que pensar que você não tem uma folha só, são 20 mil folhas. Você tem que pensar qual que é a área de cada folha e, a partir daí, tentar pensar na estratégia. Vai cair, no final das contas, numa regra de três. Mas você vai ter que tomar bastante cuidado com as unidades de medida. Eu não sei que tipo de recurso vocês usaram para tentar resolver, mas eu pensaria primeiro em descobrir qual que é a área total dessas 20 mil folhas. E como é que você faz isso? Pensa comigo. Pode fazer uma regra de três também, se você quiser, mas imagina. São 20 mil folhas e a área de cada folha é 0,062 metros quadrados. Se eu pegar as 20 mil folhas e multiplicar pela área de cada folha, eu vou descobrir a área total de papel que eu tenho. Sabendo a área total de papel que eu tenho, dá para descobrir qual que é a massa. Então, a nossa tarefa vai ser fazer essa conta. Só que aí você tem que ficar bem esperto sobre como fazer uma conta como essa. Fazer conta, gente, com número decimal não é uma tarefa muito agradável. Fazer conta com números que têm muitos zeros também é bem perigoso. Então, o que eu faço em uma situação como essa? Lembra? Eu não tenho calculadora. Então, eu tenho que fazer essa conta aqui de uma maneira que seja prática para nós. Repara, aqui é um número decimal que tem três casas decimais. Eu falo que isso aqui é 62 dividido por mil. Aí, olha como é que melhora consideravelmente a minha tarefa. Eu tenho três zeros aqui, eu vou cortar com três zeros de cá. A conta que eu tenho que fazer é 20 vezes 62. E aí, como é que eu faço uma conta dessa, hein? Eu faço duas vezes 62. Vai dar... Duas vezes 60 dá 120. Então, aqui vai dar 124. Confere aí para mim, ó. 124. Mas lembra que eu ignorei um zero? Se eu ignorei um zero, eu vou ter que colocar aqui. Ou seja, 20 mil folhas de papel A4 rende 1240 metros quadrados. Beleza. Feito isso, eu sei que em um metro quadrado tem 75 gramas. Mas eu não tenho um metro quadrado. Eu tenho 1240 metros quadrados. É só multiplicar aqui por 75. Ah, Ju, eu sinto mais segurança fazendo a regra de três. Pode fazer a regra de três. Você vem aqui e coloca, ó, 1240 metros quadrados. Vai ter uma massa, que eu vou chamar de M, e resolve. Agora, você resolve. Como eu falei, não precisava de uma regra de três. Era só você pensar. No lugar do metro quadrado, eu vou colocar 75 gramas. Mas quem se sentir mais confiável com a regra de três, ó, é diretamente proporcional. Então, é só multiplicar cruzado. Metro quadrado, cancela com metro quadrado. Isso aqui é M de massa, tá? Para você não confundir com metro. Chamar de MA. Agora, multiplica cruzado. A massa vai ser 1240 vezes 75. Lembrando, gente, que isso aqui está em grama, tá? E aí, a gente vai ter que fazer uma outra mudança. Mas vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? 1240 vezes 75. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 4 é 20. Vão 2. 5 vezes 2 dá 10. Com 2, 12. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 4, 28. Vão 2. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. Vai 1. 7 vezes 1, 7. Com 1, 8. Isso aqui vai dar 0. 0, 10. Vai 1. 13. Vai 1, 9. Então, o que vai dar a massa de papel? Vai dar 93 mil. Cuidado, hein? Para a nossa sorte, não tinha essa resposta. Mas aqui são 93 mil gramas. A questão não está te pedindo em gramas. Está te pedindo em quilogramas. Aí lembra, para passar de 1 quilograma, tem 1 mil gramas. Para você passar de quilograma para grama, você multiplica por 1.000. Agora, para você passar de grama para quilograma, você divide por 1.000. Se eu dividir por 1.000, vai perder esses três zeros. Então, o que vai ser a massa? 93 quilos. Resposta correta. Letra E.